Música Programa Nacional de Banda Larga de Baixo Custo começa em 344 municípios em 18 estados brasileiros. Gastos com pensões do INSS com as vítimas de acidentes podem ser pagas pelo condutor do veículo. E você vai ver também. Governo cria linha de crédito do BNDES para modernizar e fortalecer defensorias públicas dos estados. Tanto na esfera estadual quanto na federal, a preocupação é uma só, garantir o acesso à justiça. Alerta aos pais na hora de comprar brinquedos para o dia das crianças. É preciso ficar atento aos riscos que alguns produtos podem oferecer. Um levantamento de quantos e de como são os veículos que circulam pelas rodovias do país. É justamente a mão amiga trabalhando em prol do levantamento das necessidades do Brasil. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Começou a segunda etapa da Pesquisa Nacional de Tráfego. O Ministério dos Transportes quer levantar quantos e como são os veículos que circulam pelas rodovias federais do país. As informações vão ser usadas na atualização do Plano Nacional de Logística de Transportes. Parece uma operação de guerra. São 5 mil militares pelas rodovias federais em todo o país. Aqui, as armas são os tablets, computadores de mão, tecnologia, serviço do transporte. Distribuídos em 120 postos nas estradas, o Exército está entrevistando motoristas para a Pesquisa Nacional de Tráfego. Uma parceria dos Ministérios dos Transportes e da Defesa. São três etapas. Esta é a segunda. Cada motorista leva de dois a cinco minutos para responder o questionário. Que tipo de pergunta é feita para os motoristas? A origem que ele vem, o destino que ele vem, o destino que ele vai, quantas pessoas estão no veículo. Isso aí seria um veículo pequeno. Um veículo grande seria o tipo de carga que ele está carregando e quantas vezes ele transita por essa via durante uma semana, mês. São esses tipos de perguntas. A primeira etapa da pesquisa foi na última semana de maio. em 11 estados e revelou que a frota de veículos de carga tem idade média de nove anos. Na primeira etapa da pesquisa, em 22 pontos de coleta espalhados pelo Brasil, foram registradas 1 milhão e 600 mil viagens. 53,3% eram de carros de passeio e 38,4% eram de caminhões. Entre os caminhoneiros, 6,7% estavam circulando de madrugada. Iniciativa boa, né? Ele está perguntando tudo o que é preciso, o que não é, o que o caminhoneiro precisa, porque está precisando de muita coisa, né? Se realmente for considerável a situação das perguntas que ele fez, no caso de se houver necessidade de duplicação, postos, hotéis, para melhor atender o tráfego, sim, é uma pesquisa bem fundamental. Nessa parceria com o Ministério dos Transportes, o Exército desenvolve o lema Braço Forte, Mão Amiga. É justamente a mão amiga trabalhando em prol do levantamento das necessidades do Brasil. A pesquisa é feita com todos os tipos de veículos, de motocicletas a carretas. Toda essa coleta de dados é essencial para estudos e atualização do Plano Nacional de Logística e Transporte. Se nós considerarmos que o Plano Nacional de Logística e Transporte é quem orienta as decisões governamentais quanto aos projetos prioritários na área de transporte, nós vamos verificar a importância de nós termos essas pesquisas, porque elas vão fornecer ao decisor informações que são não só de qualidade, mas informações também que são confiáveis. A pesquisa vai ser concluída com a realização da terceira etapa ainda no mês de novembro deste ano. A presidenta Dilma Rousseff teve um único compromisso hoje na Turquia. Logo cedo ofereceu um café da manhã ao primeiro-ministro Taíper Dogan e no final do dia embarcou de volta à Brasília. E o presidente da República em exercício no Brasil, Michel Temer, passa o final de semana em São Paulo sem compromissos oficiais. O INSS quer cobrar de motoristas infratores os valores gastos com o pagamento de benefícios para as vítimas de acidentes. O governo gasta cerca de 8 bilhões de reais por ano com pensão, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Imprudência, dirigir embriagado, andar na contramão, pisar fundo, bem acima da velocidade permitida. Condutas de alguns motoristas que acabam gerando acidentes, muitas vezes fatais. O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de acidentes de trânsito com morte, segundo a Organização Mundial da Saúde. Quem deve ser responsável pelas despesas provocadas por esses acidentes? Cabe ao motorista, o infrator desse acidente, bancar as despesas da vítima. A gente não paga tanto imposto, nem impostos que nós pagamos justamente para essas horas. O motorista tem que bancar, né? Porque está embriagado, bebo, né? Então ele tem que ser responsável pelos seus atos, né? Hoje quem paga a conta é a União. O INSS desembolsa todos os anos cerca de 8 bilhões de reais com benefícios como aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio-doença. Mas o governo está decidido. Não quer mais mancar esse prejuízo. A ideia é que os causadores dos acidentes devolvam aos cofres públicos o dinheiro pago com as despesas das vítimas. O INSS está fazendo um levantamento em busca desses motoristas infratores. A Advocacia-Geral da União deve entrar com as ações agora em outubro. Os primeiros processos serão movidos em cima de casos graves, nos quais os motoristas já tenham sido condenados por homicídio doloso. O governo federal vai seguir o modelo usado com as empresas que não previnem acidentes de trabalho. Quando um funcionário se machuca por falta de equipamentos ou de qualificação para o cargo, o INSS entra com o pedido de indenização. Até hoje em todo o país, o órgão já entrou com mais de 1.400 ações desse tipo. Uma ação que seja indenização pode ser pensada no início que o INSS está só pensando nos recursos. Nós temos a obrigação legal de proteger os recursos do trabalhador. Então a gente vai sim buscar os recursos. Mas a nossa primeira meta é que isso sirva como uma medida pedagógica. que aqueles motoristas que insistem em dirigir na contramão, alcoolizado, usando drogas ou outros tipos de gravíssimas infrações, eles sejam desestimulados, porque a sociedade não tem mais como arcar com esse tipo de comportamento. O Ministério das Comunicações divulgou nesta sexta-feira a lista das cidades já atendidas pelo Programa Nacional de Banda Larga. Nesses locais, as concessionárias de telefonia fixa que firmaram um acordo com o governo federal oferecem conexão à internet com velocidade de 1 mega por segundo a R$ 35,00 por mês. Foram contemplados 344 municípios em 18 estados. Até o final do ano, 544 municípios devem ser atendidos. E até 2014, todas as cidades brasileiras devem contar com a internet banda larga. Estão abertas até o dia 20 deste mês as inscrições para a primeira chamada pública do Ciências Sem Fronteiras. O programa vai oferecer nos próximos quatro anos até 75 mil bolsas de estudos no exterior para estudantes, pesquisadores e profissionais do mercado. Nesta primeira chamada, a oferta é para bolsas de estudo na modalidade graduação sanduíche nos Estados Unidos a partir de janeiro do ano que vem. Com a prorrogação do prazo que inicialmente estava previsto para o fim de setembro, os alunos ganharam alguns dias a mais para realizar a inscrição, que deve ser feita no endereço eletrônico da CAPS na internet. Os candidatos devem ter nacionalidade brasileira, apresentar bom rendimento acadêmico e ter concluído no mínimo 40% e no máximo 80% do currículo previsto para o curso. Também devem enviar a CAPS, exame que certifica a qualificação em língua inglesa com nota mínima de 79 pontos. Os estudantes selecionados vão receber um apoio financeiro por 12 meses, o pagamento de taxas em faculdades e universidades norte-americanas quando houver esta necessidade e passagens para o percurso Brasil-Estados Unidos-Brasil. Tudo isso custeado pelo governo brasileiro. A venda de brinquedos para o Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12, já começa a aquecer o mercado. Muitos pais já antecipam as compras dos presentes, mas é preciso ficar atento aos riscos que alguns produtos podem oferecer à garotada. Pelo menos duas características precisam ser observadas. A classificação indicativa do produto e o selo de segurança do Inmetro. O selo certifica a qualidade da mercadoria e informa a idade adequada para a criança. São consideradas as dimensões, o formato e a substância do brinquedo. Já a classificação indicativa relata o conteúdo de filmes, programas de TV, DVDs e jogos eletrônicos e também traz recomendações sobre a melhor idade para o consumo. As faixas vão de livre até 18 anos, quando o conteúdo pode ter cenas de sexo, violência e tortura. Como toda criança, João Pedro adora jogos eletrônicos. Caso pudesse, jogaria todos os dias. Acordo, tomo café da manhã, desço com a minha cachorra, jogo e vou dormir. Dia todo? É, dia todo. Porque assim, meu pai comprou para o uso, é claro. E eu acho que eu tenho que usar, não ficar parado aí. É claro que tem um limite, mas eu não sábado e domingo, para mim, o limite é chegar na segunda-feira. O Ministério da Justiça não é radical em relação à classificação indicativa. A ideia é que ela sirva muito mais como uma orientação para os pais. Em casa, o que não pode faltar, na verdade, é muito diálogo. É interessante que as famílias façam o seu próprio uso desta informação. Ninguém pode escolher uma diversão para o seu filho sem ter conhecimento do que ela se trata. E é justamente para isso que serve a classificação indicativa. Cada família vai fazer o uso que julgar é importante. Agora, é fundamental que se tenha a informação. O governo cria a linha de crédito do BNDES para mortenizar e fortalecer as Defensorias Públicas dos Estados, órgão que presta assistência jurídica aos brasileiros que não têm condições de pagar um advogado. Com problemas de artrose nos joelhos e no quadril, há um ano, Eduardo está sem trabalhar. Por dois meses, ele recebeu o auxílio-doença, mas o INSS suspendeu o benefício. Eduardo não teve dúvida. Veio direto à Defensoria Pública. Não são todas as pessoas que têm condições de pagar um advogado para poder estar entrando com o processo, alguns processos. Então, eu acho importante, é de grande valia a Defensoria Pública da União. Receber o auxílio-doença é o que também quer o escritor José Otávio. Ele, que está quase cego por causa de uma degeneração macular, espera pelo benefício há pelo menos cinco anos. Eu espero ser beneficiado, porque eu dediquei a minha vida a toda a literatura. E por conta desse meu problema, eu estou praticamente fora do mercado de trabalho, não estou podendo mais trabalhar. Então, eu estou plenteando o benefício da Previdência Social, mas com o auxílio da Defensoria Pública. A assistência jurídica é de graça para quem não pode contratar um advogado. Esse é o papel da Defensoria Pública. Tanto na esfera estadual quanto na federal, a preocupação é uma só. Garantir o acesso à justiça. A Defensoria Pública da União questiona ações contra o Estado. Atua junto à Justiça Federal, à Justiça do Trabalho, à Justiça Eleitoral e às instâncias administrativas da União, em matérias relacionadas à Previdência e a casos ligados ao sistema financeiro de habitação, por exemplo. No ano passado, foram mais de 1 milhão e 300 mil atendimentos. Já as Defensorias Estaduais cuidam de questões relacionadas a particulares, como pensão alimentícia, divórcio, inventário, direito do consumidor, como dívidas de cartões de crédito e cheque especial. Essa semana, o governo autorizou o repasse de 300 milhões de reais em linhas de crédito do BNDES, para a modernização das Defensorias Públicas Estaduais de todo o país. Recursos que vão ajudar a vencer o principal desafio das Defensorias, ampliar o acesso ao serviço. São recursos federais repassados a título de empréstimo aos estados, que, por sua vez, repassam para as Defensorias Estaduais. Então, elas vão utilizar esses recursos para melhorar seu parque de informática, por exemplo, comprar mais computadores, comprar laptops para os defensores poderem atuar. Então, é uma forma de modernizar o equipamento da Defensoria Pública para prestar um melhor serviço para a população. Quem ganha, no final, é a população carente, que é esse público-alvo da Defensoria Pública, que precisa tanto dos nossos serviços e que, muitas vezes, pega um serviço deficiente exatamente por falta de recursos, por falta de estrutura. Tem direito ao serviço de Defensoria Pública quem ganha até o limite de isenção do imposto de renda, pouco mais de R$ 1.800,00 por mês. Para aqueles que ganham acima do limite, é necessário comprovar a incapacidade de pagar por um advogado. Para um resumo das notícias do governo federal desta semana. A presidenta Dilma Rousseff esteve em viagem oficial à Europa. Dilma visitou a Bélgica, a Bulgária e a Turquia. Na Bélgica, a presidenta participou da 5ª Cúpula Brasil-União Europeia. A presidenta defendeu a união entre países para enfrentar a crise econômica internacional. Ainda em Bruxelas, Dilma Rousseff participou de um encontro com empresários brasileiros e europeus. Em Sófia, capital da Bulgária, a presidenta se encontrou com o presidente e com o primeiro-ministro do país. Dilma defendeu a aproximação comercial entre Brasil e Bulgária, em áreas como educação e ciência e tecnologia. A presidenta Dilma Rousseff encerrou a passagem pela Bulgária com a visita à cidade de Gábrovo, de onde, há 80 anos, o pai dela emigrou para o Brasil. Na Turquia, reuniões para fortalecer os laços bilaterais. A presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o presidente e o primeiro-ministro turcos e participou do seminário empresarial Turquia-Brasil. A safra nacional de grãos deste ano deve chegar a 160 milhões de toneladas, 6,6% a mais que a safra de 2010, que foi de quase 150 milhões de toneladas. É o que indica a estimativa divulgada pelo IBGE. As mulheres do Centro-Oeste começam a receber treinamento para trabalhar na construção civil. O projeto Mulheres na Construção investe mais de R$ 1,3 milhão no treinamento das trabalhadoras. De olho nos riscos da sibutramina, um dos inibidores de apetite mais vendidos no mercado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu aumentar ainda mais o controle sobre a prescrição e a utilização do remédio. Desde o ano passado, a venda e o uso da substância já eram restritos. A Anvisa também proibiu a comercialização de três outros inibidores de apetite feitos à base de anfetaminas. O desmatamento na Amazônia Legal caiu 38% em agosto deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente. 63 distribuidoras de energia elétrica de todo o país, que atendem quase 70 milhões de consumidores, já devem seguir algumas regras da ANEEL sobre o fornecimento de energia. Entre elas, o ressarcimento pelas empresas em alguns casos de interrupção no fornecimento. As empresas também são obrigadas a oferecer aos consumidores os serviços de ouvidorias para reclamações que devem ser respondidas em até 30 dias. As secretarias de educação e as escolas de cada região do país foram premiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação por boas práticas de conservação do livro didático. A repórter Ana Gabriela Salles foi conhecer o projeto da escola premiada na região centro-oeste. O livro de Gesiele foi usado no ano passado por outro aluno e entregue a ela assim, sem rabiscos ou páginas amassadas. Já o Diana Júlia estava com a capa rasgada. Antes de passar para outro colega no ano que vem, ela pretende restaurar o livro. Quero encapar, colocar um durex. Por ano, no Brasil, cerca de 20% de todos os livros didáticos da rede pública precisam ser substituídos pelas más condições de uso ou porque não foram devolvidos pelos alunos. Esta escola de ensino fundamental em Brasília orienta os estudantes sobre a importância de preservar o livro. A professora, que coordena a sala de leitura, exibiu um vídeo para conscientizar as turmas e fez um concurso de redação sobre o tema. O texto de Cleverson foi o campeão, dono de um livro encapado e muito bem conservado, ele ensina. Eu boto ali na fileira bem guardadinho, não saio jogando o livro, passo um paninho sempre para não deixar empoeirado, mas sempre com cuidado. A iniciativa, que envolveu toda a escola, rendeu o prêmio do primeiro concurso de ações inovadoras no livro didático, promovido pelo FNDE. A nossa vontade é de fazer cada vez mais e pela felicidade de saber que estamos fazendo a diferença e elaborar projetos cada vez melhores. Além desta escola representando o Centro-Oeste, outras cinco de todas as regiões do país foram premiadas. Três secretarias de educação no Ceará, Rondônia e Rio de Janeiro também se destacaram no concurso. Os vencedores vão apresentar as experiências no Encontro Nacional do Livro Didático em Curitiba, em março de 2012. Nós já melhoramos muito com relação à conscientização do bom uso do livro didático, mas ainda temos que melhorar. A questão do encapamento do livro é importante, da devolução do final do ano, de não riscar o livro, são ações que ainda podem ser melhoradas. Eu ensino os meus, não deixar doblar a folha, ter aquele cuidado para não rabiscar, aquele cuidado todo que toda mãe tem que ter. Se você for pensar bem, livro é igual ao professor, porque o professor precisa do livro para nos ensinar, então eu acho bom a gente preservar o nosso livro didático. A importância é para os outros alunos também, que eles podem usar o livro no ano que vem. Livro é igual ao professor, quanto mais o mundo ensina, mais educação e amor. Prefere o livro de mais e por! E os secretários estaduais e municipais de educação de todo o país se reuniram esta semana em Brasília, no terceiro Encontro Nacional de Fortalecimento do Conselho Escolar. A importância da gestão democrática da educação foi o principal assunto debatido no evento. Toda escola tem o próprio conselho escolar, que é formado por diretor, professores, servidores, pais de alunos e alunos maiores de 13 anos. É o conselho quem discute as propostas pedagógicas, decide sobre situações que envolvem alunos problemáticos e administra as compras e os gastos da escola. Toda vez que há uma verba, tanto local do governo quanto a nível federal, a escola deve realizar junto aos professores e ao conselho escolar uma lista de prioridades com o que vai ser gasto. E o conselho escolar procura acompanhar todos esses gastos e sai também junto com a direção da escola para efetuar as compras, acompanhando os gastos, assinando as notas fiscais, tudo aquilo que for necessário. O conselho é eleito pela comunidade por professores e funcionários, atua durante um ano letivo e pode permanecer com a mesma formação por mais um ano. Em um conselho escolar é obrigatória a participação de pais de alunos. No caso deste colégio, o conselho tem 16 integrantes. Desse total, 25% ou 4 pessoas são pais, que nas reuniões ajudam inclusive na parte pedagógica. Alguns dão, dão umas ideias muito boas assim para a gente ir usar em sala de aula. Este encontro do Ministério da Educação em Brasília discute como fortalecer os conselhos escolares, porque muitos ainda funcionam de forma precária, e como criar conselhos em escolas que ainda não têm. O que a gente vai discutir aqui é justamente as ações que nós devemos desenvolver com esses técnicos, para outros municípios, criando núcleos articuladores, grupos articuladores em cada estado, para promoção de implantação de conselhos onde não existirem. Então, os municípios já estão fortalecidos a ajudarem os outros municípios. Isso está funcionando muito. Todas as escolas públicas brasileiras recebem recursos do Ministério da Educação, mas só poderão receber se a gestão for efetivamente democrática. Então, onde nós queremos chegar é que as escolas tenham os conselhos para legitimar a gestão dos recursos públicos que as escolas recebem. Está liberada para consulta pela internet a coletânea dos temas para o Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica. O documento serve de orientação para as discussões do fórum, que vai ser realizado em Florianópolis, em junho do ano que vem. Bom, por hora é só. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite. Aproveite o domingo. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.